Música Há tempos a vala do Gabião e Pineira é motivo de reclamação dos moradores, principalmente no período chuvoso, onde as águas represadas pela sujeira no canal, permite que as casas, as margens ali, sejam invadidas e cause prejuízo a todos. Música Segundo o contrato 046-2020, esse problema já deveria não existir mais. E a partir de agora, você entenderá porquê. A empresa FIP Projetos foi contratada pela Prefeitura de Pineiro para o serviço de revitalização e cobertura da vala do Gabião no ano de 2020. Mas o cenário que a gente encontra por aqui ainda é o mesmo de muitos anos atrás. O que será que aconteceu para que a obra não fosse executada? No documento, a empresa aparece com a sede na Rua 3 do bairro Anil 4. A FIP contratou com a Prefeitura de Pineiro, no governo de Luciano Genésio, para a execução dessas obras, o valor de R$ 1.173.411,40, montante maior que ela dispunha na época. O contrato mostra ainda que a obra deveria ter sido executada de 2 de outubro de 2020 a 2 de março de 2021. Mas o que encontramos por aqui é apenas a mesma realidade. Muito mato e o canal Acel Alberto, que recebe a rede de esgoto de diversas residências da cidade. O que causa estranheza em tudo isso é que o contrato ganhou dois aditivos, aumentando os prazos a cada vez que se aproximava o momento de iniciar a obra tão esperada pelos moradores. No primeiro aditivo, o prazo foi estendido de 25 de fevereiro até 25 de julho do ano de 2021. Já o segundo aditivo aparece neste documento com o prazo que saiu do dia 20 de julho a 20 de dezembro, também de 2021. Já estamos em 2022 e a realidade da Vala do Gabião é essa, de total descaso e de incertezas na vida dos moradores ao longo do canal. Agora cabe à Prefeitura de Pinheiro esclarecer a situação explicando o porquê tudo ainda permanece na mesma situação.